Fala, minha galera do Comentaleo! Saudações, vascaínas! Hoje o vídeo vai iniciar de uma forma diferente. Perdoe aí se eu não estou com o manto, a camisa vascaína, até porque hoje é um dia complicado. No final do vídeo eu explico a vocês o que aconteceu. Mas a gente vai falar muito aqui sobre a questão envolvendo o Paie. A gente já tem as informações sobre o Paie. Também a situação lá do Zé Colmeia, juntamente com o Vasco Associativo, que é uma atitude que nós não concordamos. Então a gente vai falar sobre isso a partir de agora. Já deixo um salve, galera que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é o lugar de análise, informação, opinião. Tudo o que envolve o Vasco está aqui. Dá uma moral, se inscreve. Amanhã a gente deve voltar com os vídeos de forma normal. Mas falando do vídeo de hoje, a informação que a gente teve, galera, da Atenção Vascaínas, o GE também trouxe essa informação, é que o Paie estava passando por fisioterapia. Quem nos acompanha nas outras redes sociais viu que eu falei sobre isso. Estava em transição. E logo após essa transição, o Vasco colocou em campo. Dá para fazer o teste, o teste normal que se faz quando o jogador tem uma lesão. Só que o que aconteceu? O Paie voltou a sentir. Voltou a sentir. E vai ser reavaliado. Isso é um problema e é o que eu falo sempre aqui nas lives. Inclusive, vou falar nomes aqui. Meu amigo Juan falou semana passada. Volta logo o Paie para jogar. Eu falei, calma. Não é assim. Porque é uma lesão complicada. É uma lesão que pode evoluir. Não é uma lesão que se cura tão rápido, como a gente já falou aqui para vocês diversas vezes. É uma lesão que tem que ter muito cuidado para não se evoluir para uma coisa pior. E aí ele ficar com mais tempo fora. Até porque o Paie não é mais menino. E com isso, o Vasco vai avaliar o jogador. Por causa dessas dores que ele sentiu. Ele não está 100% ainda. Apesar do tratamento ter sido feito de uma forma bem correta. De o Paie estar se dedicando e tudo mais. Esse tratamento ainda não deu ao Paie a segurança nem a falta das dores. Então, com isso, o Paie ainda segue como dúvida contra o Criciúma. E eu arriscaria a dizer até que seria muito difícil ele chegar como titular contra o Criciúma. Você até que joga com um segundo tempo e tudo mais. Mas eu acho muito difícil que o Paie jogue contra a equipe do Criciúma. Terça-feira a gente está chegando na quarta-feira já, né? Estamos chegando aí na madrugada da quarta-feira. Até pelo tempo de recuperação. E eu acredito nos profissionais que estão no Vasco. Então, vão jogar o Paie assim no campo sabendo que pode ter um risco de lesão maior. Então, complica. Sobre o Lucas Piton. O Lucas Piton realmente está desgastado. Isso vem acontecendo desde o início da temporada. E, obviamente, se ele não reunir condições para jogar o Vasco, vai ter a estreia do Vitor Luiz. Tem alguns jogadores que chegaram ao Vasco e não estrearam. Vitor Luiz e Kehler. Kehler, coitado, eu já falei até aqui em algumas lives. Eu acho que a posição mais ingrata é você ser reserva do Léo Jardim. E o Pelé tem que torcer para o Léo Jardim ser convocado para a Copa América para ele ter chances no Vasco. E o Vitor Luiz, porque o nosso querido Piton não toma cartão e é um jogador muito regular nesse time do Vasco. Então, é uma posição aí meio ingrata para os jogadores que chegam. E agora, o assunto final desse vídeo é sobre o Fernando Lima, o nosso querido Zé Comeia, e receber um comunicado da Vasco Saf, ou do Vasco Associativo, nem foi do Vasco Saf, do Vasco Associativo. Ele não pode mais fazer nenhum tipo de campanha para reformar ali a situação da sede náutica, que foi o Zé Comeia que fez. A gente pode ter todas as diferenças do mundo com o Zé Comeia, mas Vascaíno não pode ser proibido de entrar ou de fazer algo por sua casa, cara. Isso é surreal. Sou um cara aqui que eu falo sempre bem do Pedrinho, mas nessa aí ele pisou na bola. O Vasco mandou um comunicado oficial da seguinte maneira. O clube de regatas Vasco da Gama comunica que preza pela sua imagem, integridade, história e valores. Por isso, reforçamos a importância de Zé Lá e não vincular o nome de instituição a campanhas políticas, garantindo que o Vasco permaneça acima dos interesses individuais ou partidários, ainda mais no ano eleitoral. As contribuições dos torcedores continuam sendo bem-vindas e devem ser encaminhadas à vice-presidência de patrimônio, a quem caberá orientar a utilização dos recursos de acordo com as prioridades do clube, além de assegurar a correta execução de obras e intervenções no patrimônio da associação. Saudações vascaínas, diretoria administrativa. Eu acho, eu acho, que todo e qualquer vascaína tem direito, sim, além de adentrar, de criar campanhas. Entendo o medo pelo ano eleitoral e tudo mais, mas a gente já criticou muito um Vasco que era muito fechado. A gente já criticou muito o Vasco que era muito fechado. A gente sempre prezou por um Vasco que estivesse aberto ao torcedor. Então, eu acho que essa medida de Pedrinho, ou seja lá de quem for, é uma medida que não caiu bem, é uma medida muito autoritária, que mostra que mesmo o que foi feito não foi reconhecido. Já saiu de Náutica, todo mundo sabe, querendo ou não, gostando do Zé Comer ou não. Eu concordo com algumas coisas com o Zé, não concordo com outras com o Zé, mas eu tenho que tirar o chapéu e falar, olha, foi ele que fez aquilo ali, junto com a torcida vascaína. Então, achei uma medida totalmente autoritária e não compactua com os valores do Vasco da Gana. Então é isso, tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas e valeu, tamo junto.